Oi gente, vamos escolher hoje o look? Ó, esse aqui chama o Perfeito. Até que eu gostei dele. Histéria e Beleza Retro. Acho que eu vou ficar com esse, Beleza Retro. Mudei pra uma que chama Beleza para Outono. Olha que linda essa sombra. Curti, viu? Quem dera se tivesse maquiada desse jeito, hein? Mas enfim, a missão de hoje tá daquele tipo que a gente adora. Aquele tipo de missão que é super legal. Ela fala pra você tirar 10 minutos e organizar todas as bagunças que estão se acumulando na sua sala. No meu caso, eu não tenho bagunça acumulando na minha sala. Eu já tirei aqueles livros, né, que estavam lá. Eu poderia até arrumar a gaveta que tem lá no hacker, que tem alguns documentos. Mas eu não tenho pasta pra poder separar os documentos do jeito que eu queria. Eles não estão tão bagunçados, mesmo porque meu marido arrumou, que a maioria dos documentos que estão lá são dele. Então eu não vou mexer. Mas se você tem uma gaveta aí no seu hacker, que você guarda documentos e tiver passes pra poder organizar, eu acho que é um bom momento pra você começar a organizar. Lembra de colocar o seu time aí pra 10 minutos e não passar disso. Já na minha lista detalhada, na zona 1, quarta-feira, eu tenho que limpar a geladeira por fora e por dentro e lavar o chão da copa e limpar as taças que estão dentro da cristaleira. Muita coisa. Bom, assim está o meu sofá. Tá bem sujinho, tá vendo? Quero que eu tenha limpado ontem e não deu pra limpar. Mas ele tá bem sujinho. Tem umas partes aqui que é manchado mesmo. Tá vendo que tá um pouco desvoltada essa área aqui? Por causa do sol que batia nele quando eu morava no outro apartamento. Acabei agora a limpeza do sofá. Tô respirando até difícil. E olha o tanto de paninho sujo que saiu. Olha isso. Eu passei o pano até ele sair um pouco menos sujo. Olha, esse aqui saiu muito sujo. E esse daqui foi o último que eu passei. Ainda estava com sujeira, tá vendo? Mas eu tô muito cansada e tenho outras coisas pra limpar. E agora que eu descobri essa misturinha, vou passar a fazer mais vezes. Como na terça-feira, foi dia de limpar, como eu mostrei no vídeo pra vocês. Foi dia de limpar o sofá. E eu resolvi testar a misturinha ali nas cadeiras. E não deu pra eu limpar o cantinho do café. Eu tenho que limpar hoje. Então, bora começar a limpar isso aqui. Dar uma organizada. Eu tinha mostrado no vídeo passado, né? Como tava aqui dentro. Será que dá pra vocês verem? Tava bem bagunçadinho. O cantinho do café tá pronto. Olha. Gente, tirei muita, muita embalagem vazia. Olha só, essa sacola cheinha aqui, olha. É só de coisas que eu tirei, coisas vencidas, que eu tirei de dentro do cantinho do café. Organizei caixinha de chás e de cápsulas. E aqui vai ficar manual da máquina. Algumas coisas que eu preciso mais rápido. E aqui eu dividi também. Não vai dar proveito. Aqui tá bem escuro. Mas tem alguns alimentos fechados ainda. Algumas embalagens fechadas. E prontinho o meu cantinho do café. Tirei teia de aranha. Tirei tudo. Limpei. Passei folha e flor. E tá, ó. Brilhando. Zona 5. Zona 5. Da lista detalhada. Quarta-feira. Eu tenho que tirar as teias de aranha da sala. Da área de serviço. E arrumar uma gaveta daquele criado. Que eu falei com vocês que eu mudei ele de lugar, lembra? Então eu não tenho que fazer isso daqui. E é até bom porque eu tenho que tirar as teias de aranha. Mas eu tenho que fazer tudo aqui na zona 1, olha. Zona 1. Quarta-feira. Limpar a geladeira por fora e por dentro. Limpar o freezer. Lavar o chão da copa e limpar as taz. Que é bastante coisa. Vai demandar um tempinho bom. Vai precisar um bom tempinho pra limpar. Vou pra vocês antes. Tá bem escurinho aqui porque tá... Olha só. Essa daqui é a gaveta com documentos que eu falei. Tenho só algumas pastas, tá vendo? E fica tudo junto, por exemplo. Meu marido guarda aqui contas de água, lustrafone, tudo junto. E eu queria guardar tudo separadinho. No mais, não tem muita bagunça não, tá vendo? Graças a Deus. Tá bem organizadinho. Organizadinho assim, né? Tá razoável. E... Esse lado de cá é onde eu guardo fio, telefone, coisas de eletrônicos. Tá vendo? Essas coisinhas assim eu guardo do lado de cá. E jogos, os joguinhos de videogame do meu marido também ficam aqui desse lado. Então, eu não tenho muita bagunça pra limpar. Então, vai ser só as teias de aranha mesmo que eu vou ter que tirar. Vamos ver se por aqui tem. Tem umas teiazinhas ali. Vamos ver aqui. Até que eu não tava com muita teia aqui não, viu? Pode ser que tenha aqui atrás dessa porta, ó. Trás da porta sempre da teia de aranha, elas ali, ó. Tem que limpar essas teias de aranha. Teia de aranha atrás de porta, minha filha. Lembra de olhar atrás da sua porta, viu? E agora eu vou mostrar pra vocês a geladeira. A geladeira é sinônimo de marca de dedo. E não importa quantas vezes a gente limpa, sempre vai ter marca de dedo. Então, eu vou dar uma limpeza nela por fora com aquela misturinha de vinagre com álcool. E por cima dela, olha só, não tá tão empoeirada. Eu lembro que eu não tenho muito tempo que eu tirei poeira. Peraí, aqui, ó. Tem uma poeirinha, mas é pouca coisa. E é isso. Aí eu tenho que limpar por dentro e por fora. Tô limpando a geladeira. Eu tive que tirar tudo pra poder lavar. Porque caiu, olha, a gente comprou carne e a carne sangrou dentro da geladeira e sujou tudo. E eu tô limpando com misturinha de álcool e vinagre só, tá? Deixei ali, já espirrei. Agora eu vou deixar de molho enquanto eu lavo as coças de geladeira. Gente, olha que nojeira que tá o meu freezer. Tem um bom tempinho que eu não limpo por dentro. Aqui caiu o caldo aqui que eu tinha feito e eu não limpei. E agora eu espirrei aquela misturinha e vou limpar, né? Preciso limpar. Tô ouvindo umas aulas enquanto isso e bora lá. Agora sim, isso é um freezer digno de ser chamado de freezer. Organizei tudo direitinho. Aqui geralmente, isso aqui são cubinhos de hortelã. Depois eu mostro pra vocês. Caldo de carne, peixe. Deixo tudo aqui. E aqui embaixo as coisas mais do dia a dia. E aqui também, olha, deixo já os bifes hambúrgueres caseiros e molho de tomate que sempre tem aqui. É sempre bom ter esses potinhos aqui, olha, individuais, porque facilita muito. Eu sei a quantidade que tem, por exemplo, pra um dia. Isso aqui dá pra um dia. Entendeu? Eu já deixo tudo separadinho e aí já facilita. Tá bom? Certinho! Então, gente, mais um dia que eu não consegui fazer tudo que tem na missão e lista detalhada. A missão, na verdade, eu fiz, né? Na verdade, eu não precisei fazer, mas a lista é detalhada. Ficou faltando lavar o chão da copa e só, na verdade. Ficou faltando lavar o chão da copa. Porque meu marido chegou mais cedo e eu não vou poder lavar agora. Então, é isso. Eu vou ter que ficar pra amanhã. E já tirei as taças, que amanhã é dia de limpar a cristaleira. Gente, limpar a cristaleira dá um trabalho. É muito difícil. Então, hoje eu separei bem picadinho pra eu não ficar sobrecarregada. E já limpei as taças, como vocês viram aí no videozinho. E é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau!